Vou começar com a base de sombra da Niki. Vou passar por todo o meu olho, pálpebra, aqui gente a sobrancelha, enfim, todinha. Vou passar uma passadinha aqui em baixo também. Vou começar usando esse tom aqui de barrom bem escuro da paleta de 88 cores Shimmer, lá do Vendas Niki. Vou começar também com, vou passar com um pincelzinho bem gordinho, pra sombra mesmo também lá do Vendas Niki. Vendas Niki. Vendas Niki. Vendas Niki. Música Faz por toda a minha pálpebra Já vou dando uma esfumada nele A maquiagem é aquela maquiagem mais básica Mas é... Não é aquela básica, muito básica É uma básica, mas nem tão básica assim Vocês vão ver no final O que eu quero dizer As cores dela, assim, da maquiagem São neutras O que faz a maquiagem Básica Vou tentar esfumar Também lá do vinho da make Vou dar uma esfumada Para tirar aquela linha Aqui no côncavo Subindo um pouquinho Com esse pincelzinho, também, de côncavo lá do vendas make Eu vou pegar o preto da paleta Bem pouquinho E vou passar aqui, ó Cantinho E subo aqui, ó Bem Também, uma coisa bem discreta Bem discreta Eu não quero que esse preto apareça Muito Só bem suave Pronto Pronto Assim O iluminador Por favor Tem gente que não gosta, né, do iluminador forte Eu já gosto Prefiro aquele olho Bem iluminado Delineador em gel Lá do vendas make, também Quem não quiser Não precisa passar Lápis de olho Esse aqui é da Coloss Passo na linha d'água E também já Aqui encho os cílios Pra ficar Aquela borradinha Eu não vou passar muito forte Máscara de cílios Vou usar esse blush Puxado mais pro bronze E o toque final Vai ficar por conta Desse batom vermelhão Da Coloss É o vermelho Queimado mate Da linha mate Da Coloss Bom, então Esse foi o look de hoje De look Para as pessoas mais básicas Ou nem tanto Tá? Quem preferir Usar um batom Mais claro Então um gloss Alguma coisa assim Eu tenho problema Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De vermelho De boca escura Sou bem adepta Quem acompanha O meu blog Vê sempre Eu gosto de boca vermelha Mas é opcional Pra quem gosta Tem gente que não tem costume De usar boca escura Enfim É questão de costume Mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado Do tutorial de hoje E até a próxima Tchau